Eu sei que você gosta de arrochar, eu também gosto de arrochar, e com esse cara que é dispensa comentários. Meu querido Pablo, um beijo pra você. Lembrando que Pablo vai ter esse final de semana também no Parque de Exposições, ouviu? Porque tá rolando o São João da Bahia, já rolou nesse final de semana, quinta, sexta e sábado, e agora vai ser o São Pedro, São João da Bahia no Parque de Exposições, sexta, sábado, às 18 horas, certo? Portões abrindo às 17 horas. E no domingo, vamos celebrar o 2 de julho com uma equipe maravilhosa de artistas que vão estar no palco a partir de 1 da tarde. No domingo vai ter Daniela Mercury, vai ter Bel Marques, vai ter Nadson Ferinha, vai ter Timbalada Pissirico, vai ser um negócio de louco, certo? Pode entrar nas redes sociais da TV Aratu, pode entrar também no Aratuon, que tem a programação completa da sexta, do sábado e domingo. E é claro que o Programa Universo, eu também, todos nós estaremos lá participando desse evento maravilhoso.